O tempo, vamos falar de política? Vai para a reeleição! Claro, sou candidata à reeleição com o apoio maciço da classe política de São Paulo e também de toda a nossa população. Vamos ser reverenciados, nosso trabalho será revistido no próximo ano por esse orgulho, coroado e muito certo. Nós cremos que estamos fazendo uma grande administração e vamos trabalhar para fazer muito mais e transformar. Você é parcial, eu como jornalista opinativo, eu digo um desfile para você. Se eu votasse aqui, eu votava de você. Muito obrigada, eu agradeço muito o carinho de você também. É um carinho de uma pessoa assim, mas com calma, a nossa querida professora. Eu faço tudo por amor, por amor, por amor e por amor. Eu agradeço muito pela cobertura de você também. Eu que agradeço muito. Eu que agradeço muito.